E aí, tudo certo? Chegamos a sexta-feira, sextou, dia 28 de julho de 2023, no ar o Análise de Notícias Internacionais. Hoje, dois assuntos. O primeiro é a investigação que mostra como o quadrilha trocava malas por bagagens com cocaína no aeroporto de Cumbica, em Barulhos. E vou te contar uma história inusitada. Com o inglês precário, e põe precário nisso, um brasileiro foi detido no aeroporto de Miami após uma falsa ameaça de bomba. O primeiro assunto trata da Polícia Federal, que deflagrou na última semana a segunda fase da operação colateral e prendeu 17 pessoas suspeitas de participarem de uma quadrilha responsável pelo esquema de tráfico internacional de drogas por meio de troca de bagagens no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Em março deste ano, as brasileiras Gianni Paulini e Katina Baia foram vítimas dos criminosos e acabaram presas por 38 dias na Alemanha. No último domingo, dia 23, imagens exclusivas de como era a rotina dos criminosos no aeroporto foram exibidas em reportagem no Fantástico da TV Globo. Vídeos de 23 de outubro do ano passado mostram que um carro chega até o aeroporto, um homem desce com uma mala com 43 quilos de cocaína. Tamire Zacarias, uma funcionária da Gol Linhas Aéreas, entra em cena. Ela e o homem se encontram e chegam juntos ao balcão de atendimento, onde ela recebe a bagagem e finge que está fazendo o procedimento normal. Tamires não emite nenhum comprovante e a mala carregada com 43 quilos de cocaína vai para a esteira. Depois, os dois saem do guichê e o homem vai embora sozinho. Em outra gravação, a mesma Tamires aparece ao lado de Carolina Penanquioti, que também foi presa e é funcionária de uma empresa que presta serviços no aeroporto de Cumbica. Em áudio, Carolina diz que está com fome e espera Tamires mandar a bola, que segundo os investigadores, significa despachar a cocaína. Em outro áudio enviado para sua mãe, Carolina também fala sobre o dinheiro que recebeu pelo serviço. Após o falso check-in, dentro da área restrita do aeroporto, o esquema continua com outros integrantes. Em vídeos de 4 de março deste ano, David Souza Lima, um funcionário, coloca uma mala em frente às câmeras para que ninguém veja o que está acontecendo. Um outro funcionário, Pedro Venâncio, então pega a etiqueta de identificação de uma bagagem e coloca no bolso da calça. Cerca de 15 minutos depois, uma mala com drogas aparece e ele coloca a etiqueta que tirou da outra mala, que roubou da outra mala nesta bagagem. Essa droga foi despachada para Paris. E lá na capital francesa, ao tentarem pegar a mala, os criminosos foram presos. No dia seguinte, aconteceu então o caso das brasileiras Jeanne e Katina. Caso emblemático que trouxe à luz a necessidade de uma investigação ainda mais profunda. O alento é que esta operação colateral da Polícia Federal já tinha sido iniciada. Quem deu azar foi Jeanne e Katina, porque a Polícia Federal, repito, já estava investigando ações desta organização criminosa no aeroporto de Cumbica. O que fica também de alerta é a qualidade do sistema de investigação do aeroporto Charles de Gaulle, na França, e o aeroporto onde desembarcaram as brasileiras é na Alemanha. Veja, houve um rastreamento da droga que partiu do Brasil para Paris e nenhum brasileiro inocente foi preso por lá, enquanto que na Alemanha, o país mais rico da União Europeia, brasileiras inocentes ficaram presas numa condição sub-humana por 38 dias. Parabéns ao trabalho da Polícia Federal. E um alerta para os amigos alemães para melhorar a condição do rastreamento desse tipo de bagagem para que inocentes não voltem a pagar esse preço altíssimo. Agora, ouvi essa. A gente acha que já ouviu de tudo, né? O brasileiro Rodrigo Prado Bernard Martins, 44 anos, foi preso no aeroporto internacional de Miami na última quinta-feira, dia 20, quando tentava embarcar em um voo da American Airlines com destino a São Paulo. Ele discutiu com uma funcionária da companhia aérea que entendeu que Rodrigo disse ter colocado uma bomba em sua mala de mão. Conforme apurado, a confusão começou quando a funcionária da American Airlines informou a Rodrigo que ele teria que despachar a bagagem de mão, pois não tinha mais espaço nos compartimentos da aeronave. Rodrigo, então, pediu um cadeado para a mala, mas a funcionária informou que a empresa não fornece cadeados. Foi quando, por conta do inglês precário do Rodrigo, a funcionária entendeu o brasileiro dizer que tinha uma bomba na mala. Dá para acreditar? A funcionária, então, chamou os agentes de segurança do aeroporto que prenderam o brasileiro. Rodrigo foi, então, interrogado com o auxílio de um tradutor. Martins afirmou durante o interrogatório que, na verdade, ele disse à funcionária que ele não tinha uma bomba na mala, mas que ela nem mesmo poderia reproduzir a frase exata que proferiu Rodrigo no momento, porque ele não fala inglês. Após o interrogatório, o brasileiro foi liberado para o retorno ao Brasil. A dica para aqueles que vão partir de viagem, para o mínimo, o mínimo de um repertório, de um vocabulário que possa te ajudar em situações equivalentes. O mínimo. Olha a confusão que esse cidadão se meteu, ainda que conseguiu ser ouvido, interrogado, e já na sequência liberado. Casos parecidos próximos a 11 de setembro de 2001 também aconteceram e por excesso de zelo e também por um inglês precário daqueles que decidiram correr o risco de não falar a língua inglesa e também passaram por situações muito parecidas. O alerta, né, para você que vai partir para o estrangeiro, para ter ali um dicionário básico, palavras e expressões básicas para não se enrolar. Este é o análise de notícias internacionais que volta amanhã. Obrigado pela sua audiência. Até lá.